O sistema elétrico da motocicleta é dividido por várias partes e cada parte tem o seu fusível correspondente, como por exemplo o fusível principal, ele vai localizado no relé de partida, ele cuida de toda a parte elétrica da motocicleta. Então qualquer curto que dê no sistema elétrico da motocicleta, um dos fusíveis vai queimar. Caso ele queime o fusível principal, o problema pode estar na parte primária do chicote, na parte primária da fiação. Ou seja, bateria, retificador, até ignição por exemplo. Caso ele venha queimar um fusível do sistema de piscas ou do sistema da buzina, o sistema da injeção eletrônica, aí esse problema já está diretamente relacionado a esse setor do chicote da motocicleta. Então para facilitar, para você encontrar o diagnóstico, você procura, vamos supor que está queimando o fusível do sistema de injeção. Aqui a gente tem apenas um fusível, o outro seria a reserva. Mas vamos supor que eu ligo a ignição, ele queima esse fusível. Eu substituo o fusível, ligo novamente, torna a queimar. Então o problema, pessoal, não vai estar na parte primária do chicote. Muito dificilmente vai estar na parte primária, ou seja, na bateria, até a ignição. Ele vai estar após a ignição, no sistema pós-chave. Um dos principais motivos que faz o fusível queimar é curto no sistema elétrico. Dificilmente ele vai queimar se não tiver alguma coisa errada com o sistema elétrico da motocicleta. Dificilmente ele vai queimar. Às vezes acontece dele queimar também por tempo de uso. Por algum outro motivo ele queima, você substitui e funciona normal, não queima novamente. Mas se você colocou, substitui o fusível, ele queima imediato ou queima nos primeiros minutos depois que você instalou, é porque tem alguma coisa errada no sistema elétrico. Então você vai ter que encontrar onde está esse curto, onde está esse problema, para você conseguir resolver e não queimar mais. O fusível serve simplesmente para proteger o sistema elétrico da moto. Vamos supor que fecha um curto. Se não tiver o fusível, pode derreter todo o chicote, todo o sistema elétrico. Então o fusível queima para isolar a parte elétrica e proteger o sistema elétrico e evitar um dano maior, como a queima do chicote, pregar os fios uns nos outros ou até mesmo, na pior dos casos, um incêndio. Então para facilitar, quando você for diagnosticar onde está o problema, você verifica qual o fusível que está queimando, se é o fusível da injeção, se é o fusível do sistema de sinalização, buzina, injeção eletrônica e tal. Porque isso aí você vai direcionado mais ou menos para aquele setor do chicote no qual o fusível está queimando. E não perde tempo procurando por todo o chicote. Então se você fizer dessa forma, vai ser bem mais fácil encontrar o problema.